Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com o resultado aqui daquele vídeo, olha o que saiu daqui, ou olha o que saiu dali, olha o que saiu dali, um vídeo super famoso que eu postei lá no mês de outubro do ano passado, outubro de 2023, e ele viralizou, ele tá com 5 milhões e 200 mil visualizações, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Na verdade, eu vou colocar aqui depois desse meu vídeo explicativo, tá bom? Ela fez todo o tratamento, ela tomou o medicamento, passou o fungipró, que é esse aqui que eu indico pra vocês, ó, e nós chegamos no, praticamente no final do tratamento dela, da onicomicose. Agora, nós estamos organizando a curvatura da unha dela, por quê? Porque, nesse caso, quando a gente remove toda a unha, quando ela é acometida por fungo, ela modifica a estrutura, né? Pode ser que ela seja já uma unha curvada, né? Eu acredito que ela era já uma unha curvada, mas como a paciente caminha muito, né, trabalha muito tempo de pé, acabou traumatizando a unha, e assim foi que aconteceu a contaminação fúngica. Então, hoje, pela primeira vez, nós estamos no mês de julho, hoje, pela primeira vez, julho de 2024, eu comecei com a metálica, porque até então eu estava com a fibra, porque eu não conseguia engatar nas laterais. De tão pequenininha que ela estava e vindo muito pequenininha, aí a gente coloca a fibra pra abrir um pouco. Agora chegou num ponto que eu consigo conectar a metálica, que é nesse formato de ômega, e ela vai abrir um pouco mais forte, essa unha. Então, olha aí o tratamento, gente, que lindo, claro que a paciente não faltou em nenhuma consulta, então é muito válido a gente olhar pra esse lado também, né, pelo resultado do que o paciente faz também, né, que é um paciente que não abandona o tratamento. Essa é a unha do pé esquerdo, essa unha do pé esquerdo também era totalmente acometida, ainda falta a mínima coisa aqui nessa ponta, porque ela força demais essa lateral, dá pra ver que tem um trauma bem, bem pouquinho. É que sempre tem um sangue aqui, ó, coagulado, de tanto que é apertado, porque essa primeira falange, ela é girada pro lado, é, pro lado direito da paciente, o meu esquerdo, né, mas o da paciente é o direito, então é pra lateral. E, e ela força demais essa região medial, ó, e aí acaba esmagando esse, esse dedo, né, então no fim eu acabei colocando aqui uma proteção, pra que conforme ela caminhe, não aperte tanto ali a pele contra a unha. Mas ela segue usando o olhinho dela, consegui pela primeira vez colocar metálica nessa unha também, e tá tudo certo, a gente ainda vai continuar aqui, agora a paciente vai ficar provavelmente uns três meses aí com essa órtese, tá? E aí depois ela retorna, vamos ver se a gente deixa sem, tá? Que eu acredito que é praticamente a finalização do teu tratamento. Eu acho que vai fechar um ano mesmo, né, porque se eu postei em outubro do ano passado, tu veio ou em outubro ou um pouco antes ali, né, setembro, nós já estamos quase fechando um ano aí de tratamento. Quando o paciente me procura com anicomicose, eu sempre tenho que dar uma explicada de que é realmente um tratamento longo, porque a gente depende muito do crescimento da unha, e também não só do crescimento da unha, a gente depende de que o paciente passe em casa, que o paciente tome medicamento corretamente, né, se for necessário, e também que ele não falte às consultas, né, o que é muito importante nesses casos. E também, óbvio, se o paciente tem uma unicomicose, ele tá muito suscetível a reinfecções fúngicas, caso baixa a imunidade dele, né, então, um paciente que ele tem uma baixa imunidade constante, a tendência desse fungo permanecer, ou seja, dele estar o tempo inteiro retornando, é muito mais fácil do que quando a pessoa tem uma saúde mais reforçada e a imunidade um pouco mais instável, estável, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou deixar o vídeo dela agora pra você rever, relembrar, se você não assistiu, se você quiser assistir o vídeo daquela época, aquele vídeo que viralizou de 5 milhões, eu deixei aqui embaixo o link na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Valeu! Olá, pessoal, tudo bem? Trago um caso hoje aqui diferente, tá, pro canal. É um caso dessa moça, que ela tá com esse fungo na unha dela, mas é devido a uma história, tá, porque quando ela tinha 15 anos, ela tinha inflamações nas laterais, ela tinha o nicocriptose, que é a unha encravada, aí depois ela passou um bom tempo sem ter unha encravada, e agora, há poucos anos, ela começou a trabalhar de pé, e a unha dela começou a ficar enfraquecida e ela perdia a unha, sabe, por causa, devido ao trauma de ficar muito tempo de pé. E o que que acontece quando a gente perde a unha, tá? Ela fica mais frágil, o leito da unha fica mais frágil, e isso facilita a contaminação. Por que, Nath, que facilita a contaminação? Porque quando a unha causa uma onicólise, que é, no caso, o descolamento da unha, entra água aqui embaixo do banho, do suor, né, ou até mesmo uma umidade de fora, né, prolifera o fungo embaixo da unha, onde tem a onicólise. O que que é onicólise? É o descolamento da unha. E aí, então, o que que aconteceu aqui? Descolou a unha, entrou água, ficou úmido, proliferou fungo, e aí fica essa coloração aqui. E como essa paciente nunca teve fungo, o fungo é a consequência do trauma, ela me procurou pra gente fazer um tratamento agora. E como que a gente vai iniciar esse tratamento? Se ela começar a vir oral e tópico em cima de tudo isso daqui, não vai adiantar. Então, eu preciso remover toda essa região, fazer um laser, acalmar um pouco, e aí sim ela começa com o tratamento em cima sistêmico e tópico, tá bom? E aí, essa parte aqui vai ficar, essa parte tá super sã, ó, não tem contaminação. Ela vai crescer, quando ela chegar mais ou menos aqui, a paciente tem que retornar pra gente dar uma continuidade no tratamento. Por quê? Porque a gente tem que abrir um pouco mais a unha dela. A unha dela tá muito fechada, ó, tá vendo aqui, ó, foi feito um corte incorreto, porque provavelmente cortaram aqui onde tava o oco, né, aí ficou uma espícula aqui dentro, tá vendo? Tá bem duro aqui, ó. Aqui a paciente tem dor. Então, a gente precisa abrir depois a unha dela. Ah, Nath, não dá pra botar a órtese agora. Quando tem fungo, a gente nunca recomenda botar a órtese, por quê? Porque a gente vai abafar a unha dela e vai fazer com que o fungo aumente e não é o que a gente quer. Então, vamos eliminar toda essa parte aqui. Oca. Tudo bem? Uhum, tudo bem. Qualquer coisa, você me avisa, tá? Por favor. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos resolver essa espícula aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Posso continuar? Não tá com dor? Não. Fim tranquila. Vamos lá. 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 Ô. Agora a gente pode iniciar um tratamento, que tá bem lindo. O que que acontece, como tu disse que no outro ano sempre caía, né? Chegava num período e sempre caía. Porque daí tu nunca chegou a fazer tratamento pra ele, né? É isso aí. Agora a gente inicia. Eu vou mostrar aqui o que que ela vai tá utilizando pra vocês verem, se vocês tiverem algum... Essa patologia é meio parecida, assim, tá? Você pode tá usando o fungipró. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ela vai usar nesse período aí, até a unha dela crescer um pouco. Melhor? Uhum. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. Ó, esse aqui que ela vai tá utilizando. Eu vou abrir aqui pra te ver. É um conta-gotas, ó. Esse aqui eu vou deixar o site, vocês vão encontrar na minha loja, tá? Vou deixar ali na descrição do vídeo. Vou colocar também ali nos comentários, tá? O link do produto pra você. Se você tiver interesse, claro, né? Ó, é o fungipró. Ele é fortalecedor e regenerador de unhas extremamente danificadas. É no caso dela. O que que aconteceu, contaminou por fungo por trauma, né? Então, a gente precisa fortalecer essa unha pra que não cause nenhum trauma novamente. Só que daí também ela vai fazer o tratamento para o fungo, tratamento sistêmico, né? Ó, uma gotinha por dia, tá? Depois de algum tempo, tu vem aqui e a gente vai ter que começar a corrigir aí a curvatura da unha. Tá bom? Tá bom. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento, comenta aí embaixo. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. Eu não tenho como mostrar o final dela aqui agora, porque vai levar meses pra essa unha crescer. Nós estamos no mês de outubro, novembro, dezembro, por janeiro. Tu entra em contato comigo pra gente colocar uma órteses. Aí se der muita diferença, assim, o crescimento, que eu acredito que vai dar, Eu faço um outro vídeo aqui relembrando a unha dela, tá bom? Valeu, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô com um problema aqui, uma contaminação fúngica devido a... Uma contaminação fúngica pós-trauma, né? Ela traumatizou a unha, aconteceu uma unicólise aqui nessa unha, porque é uma paciente que trabalha bastante tempo de pé, e aí a unha dela descolou. E aí, nesse descolamento, entrou água e proliferou o fungo. Isso é muito, muito comum. Então, o procedimento que nós vamos fazer aqui agora é a remoção dessa parte do fungo. E aqui te dói? Um pouco. Dá pra ver que tá vermelhinho, tá muito alto aqui, né? Tu usa tênis, né? Eu vou usar tênis pra trabalhar. E aí, quando a unha fica muito alta, ela aperta a unha pra baixo aqui, ó, e começa a ficar dolorido no canto. Essa aqui tá bem colada, eu vou dar uma polida nela antes. Vou deixar mais fininha pra cortar. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. Tá bom. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. E aí, eu vou dar uma polida nela antes. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, tu sente um pouquinho também, né? Sim, vai ficar dolorido. Vamos limpar bem ali também. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu achei que tava pior aqui embaixo. Gente, que bom que não foi tão profundo. Tava bem na hora mesmo de fazer. Se chega na matriz, destrói a unha. Vamos lá. 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 Amém. 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 Não dói muito. Bem forte. Tá bem profundo isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tchau. 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 Só tem mais uma pelezinha aqui, posso continuar? Pode. Se estiver doendo muito, tu me avisa, tá? Não. Tchau. 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 Hum, muito lá embaixo, né? Aham. Aham. Mas, pelo menos, conseguimos tirar aquela parte aqui que tava quase chegando na matriz. Tá tranquilo, não tá te doendo? Aqui melhorou? Melhorou. Agora, tu só vai usar o fungipró. E vamos esperar crescer essa unha pra gente poder botar uma hórtese na tua unha, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo limpar um pouco aqui. Ó, ela vai tá utilizando esse fungipró aqui, ó. Tem a venda na minha loja, é da WNF. Vou deixar o link aí pra ti, tá? Se tu quiser. E aqui eu vou encerrar o vídeo dela por aqui, porque vai demorar o crescimento dessa unha. Quando ela entrar em contato daqui uns dois, três meses de tratamento aí, a gente coloca uma hórtese. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse procedimento de limpeza aqui, comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho pra receber todas as notificações. E cuidado, tá? Porque depois de trauma pode acontecer uma contaminação fúngica, assim como a minha paciente aqui. que não sabia que ela tava com fungo na unha. Que ela pensou que fosse só o trauma, né? Tá? O fungo ele pode destruir com toda a unha. Se chegar na matriz, ela perde toda a estrutura dela, sabe? Ela fica aquelas unhas todas erradas, assim. Graças a Deus que ela veio antes. Certo, pessoal? Valeu! Tchau, 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 tchau.